Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os móveis que a gente comprou aqui em Portugal para montar o nosso quarto. Alguns móveis já vieram ao quarto porque, como você sabe, a gente aluga um quarto na casa de uns amigos nossos, então alguns móveis já estavam aqui, claro, mas outros a gente teve que comprar e também a gente está montando para que fique da forma que a gente gosta. A gente queria uns móveis específicos e eu vou mostrar para vocês como é possível ter um quarto legal com, assim, tudo que é necessário por mais ou menos 600 euros. Então, vamos lá começar. Então, esse aqui é a cômoda que a gente comprou na IKEA. Ela estava R$ 139,00 e ela foi por R$ 99,00. Estava numa promissão, estava todo mundo levando a cômoda que meio louco lá, porque ela é gigante, com os móveis tem seis gavetas, com as gavetas bem loucos. A gente queria uma cômoda para colocar nossas coisas, organizar melhor nossas coisas e também para colocar uma futura TV. Imagina uma TV aqui que vai ter, assim, gigante, só que não. E daí a gente, para organizar melhor o quarto também, essa cômoda ficava show de louco. Também, outra coisa que a gente comprou na IKEA foi essa, assim, uma escrivaninha, sei lá. Não vai de lá, era uma só penteadeira. Por quê? Tem esse espelhinho aqui, tá? E tem essas divisórias para colocar maquiagem. Tem essa gaveta aqui também, que é bem bonitinha e ela custou R$ 75,00. Essa daqui, ó. Essa cadeirinha aqui, toda branquinha, ela custou R$ 9,99. Daí tu consegue colocar essas coisinhas para assentar melhor, né? Essa lixeira, olha isso. Sabe quanto é que custou essa lixeira? R$ 1,00, R$ 1,00. Também, e muito importante, muito importante, é esse espelho aqui. Acho que para nós é essencial ter espelho, assim, mas a gente gosta bastante. Ele custou R$ 29,00 e ficou muito menor. A gente quer ver se pendura ele para que fique melhor, porque eu me vejo aqui e a minha cabeça fica cortada. Daí ele vai segurar. Outra coisa que a gente tem aqui no quarto é esta cômoda, tá? Essa cômoda aqui é R$ 29,99. Então, tem duas gavetas, tá? A gente põe a gente põe as carcinhas. E o que vai estar? Essa parte aqui é muito legal. Olha a medida da roupa. Esse guarda-roupa aqui, ó, com coisinha para pendurar, tá? Daí tem espaço ali, a gente põe os sapatos, com as nossas cômodas. Mas, prateleiras, a gente vê quanto? A gente vê quanto? R$ 99,99 esse guarda-roupa do dia. Na IKEA, tudo na IKEA, tá? E essa mesinha aqui, que a gente usa para colocar nossas coisinhas, ela custou R$ 7,00. Eu lembro quando a gente foi ver os na IKEA, a gente viu essa mesa, e a gente ficou louco, como assim? Uma mesa, sete, tipo, sete dinheiros, assim, né? Não importa se é um dinheiro, sério. Sete dinheiros, meu Deus, a gente tem que levar isso. E foi isso que aconteceu na IKEA. Esse é uma jura aqui, tá R$ 4,00. Na IKEA tem um que é mais barato agora que eles fizeram, que é R$ 2,00. Então, tipo, tem várias opções de jogadores baratos lá. E agora, por último e não menos importante, é a nossa cama de casal. Antes aqui no quarto tinha uma cama de soluteiro, que era difícil para nós dois, né? Então, a gente resolveu comprar uma cama de casal. Essa cama de casal estava na promoção, na época que a gente comprou, só que eu não me lembro o preço exatamente. Então, eu pesquisei no site o preço dela atualmente. E a cama, mais os estradinhos, né? Que tem que ter mais um colchão, foi R$ 180,00. Então, o colchão é R$ 75,00. Então, o colchão de casal é R$ 75,00. O colchão é R$ 59,00 e os estrados R$ 20,00 cada um. Também agora sobre as roupas de cama, tá? O lençol de baixo é da Primark, ele é R$ 8,00. Os travesseiros também tem na Primark, tem diferentes tipos. Então, tipo, tem R$ 2,00 por R$ 10,00. Sei lá, R$ 1,00 por R$ 10,00. Depende de como tu gosta, assim, né? Assim, mais fofinho, mais durinho. E as fronhas é R$ 2,00 por R$ 4,00. E elas são bem macias. A gente comprou lençóis da Equipe, que não são nada macios. E da Primark são bem macios. A gente não consegue tirar esse palavra, porque é muito bom. E esse edredom aqui é legal, porque lá na Equia tem diferentes níveis de edredom. Assim, tipo, quentes, frios, sabe? E a gente tem dois edredons quentes, né? Que são bem quentes. E eles são R$ 29,00. Mas de R$ 22,00 é R$ 29,00, assim. Dependendo do tamanho deles. Esse aqui é um pouco maior, é R$ 29,00. E é bem quentinho. E o que mais? Acho que é a nossa... O aquecedorzinho. Tipo, esse tipo de aquecedor aqui na Europa é muito baratinho, assim, né? Tipo, R$ 12,00, R$ 20,00. Dependendo do que tu consegue encontrar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que é bem possível montar um quarto, assim, sei lá, por R$ 500,00, R$ 600,00. Claro que pode ter bem menos coisas. A gente montou coisas específicas. Porque a gente quer montar uma TV. A gente tem bastante coisinha que a gente queria organizar melhor, guardar e tal. Então é bem possível fazer um quarto show de bola completo com várias coisas. E é claro, eu queria botar uma lustre aqui, umas coisas... Eu até tenho vídeo no canal também que eu mostrei o preço de lustres pra vocês, quanto é que é. Tem aqueles lustres lindos, maravilhosos, fazer gold por 15, 20 anos. Então, é isso. Por favor, se você tem alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Eu quero saber sugestões de vídeos, o que vocês querem saber. Alguns meninos têm pedido o preço do McDonald's, KFC e tal. Tem alguns vídeos que eu já botei o preço do McDonald's, se vocês querem saber também. E conforme a gente vai nos assessores, a gente vai gostando de vocês os preços também. E o que é mais? Se inscreva no canal, que eu sempre esqueço de falar isso. E vai avaliar o vídeo, né? Se vocês gostaram, deixem o like. E é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!